E aí pessoal, Jairson Gomes aqui hoje para mais um review e dessa vez a gente vai fazer algo um pouco diferente vamos trazer o review aqui do sistema operacional, um sistema operacional muito conhecido, o Ubuntu que chegou na sua versão 19.04 e é interessante que no último vídeo eu até comentei, algumas pessoas me perguntaram qual a distribuição de Linux que eu uso eu comentei que eu usava até então o Fedora, eu já estava com o Fedora acho que há uns 3 anos talvez um pouco mais um pouco menos e antes eu sempre fui muito adepto ao Ubuntu, uso Ubuntu, usei Ubuntu por muito tempo antes do Unity, usava com o Gnome e depois usei também com o Unity durante um tempo e depois acabei abandonando naquela fase meio nebulosa ali do Ubuntu, mas tenho acompanhado as evoluções e essa versão, essas últimas versões tem me chamado bastante atenção e eu já tenho pensado há um tempo em fazer essa volta, fazer essa troca para o Ubuntu novamente e resolvi fazer então nesse final de semana e então a experiência aqui que eu quero trazer para vocês é uma nova instalação zerada, acabei de formatar o computador só instalei algumas coisinhas para conseguir fazer aqui o vídeo para vocês mas é das minhas primeiras impressões, de alguém que gosta bastante do sistema operacional porque eu já usei por muitos anos, mas também fiquei um bom tempo sem usar, estava com uma versão muito estável já deixo aqui também bem claro que não tive problema nenhum com o Fedora, um excelente sistema operacional me chamou muita atenção a parte da estabilidade dele eu praticamente fiz uma instalação dele há uns 3 anos atrás e foi essa instalação que continuou eles têm um foco justamente de estabilidade e eles fazem isso muito bem que me proporcionou então não me preocupar muito com o sistema operacional e enfim, vamos lá, vamos fazer esse review agora aqui então do Ubuntu 19.04 uma máquina, a minha mesma máquina, mas uma instalação zerada aí, vamos lá e uma das coisas que eu gostei, obviamente, que chama bastante atenção é que essa versão do Ubuntu então ela é muito bonita, a gente já pode ver aqui, abrir o desktop aqui, ela realmente de cara a gente já se espanta, eu sempre achei o visual do Ubuntu muito bonito e com essa versão que eles trazem agora, que tem a nova versão do Gnome, está realmente muito legal então a minha primeira impressão já de cara é muito boa vamos voltar a um passo anterior ali que é, eu tive que achar aqui em casa um USB driver aqui, um pendrive para conseguir fazer a instalação e quem é do mundo Linux sabe que às vezes é meio chato trabalhar com pendrive e tal e pendrive também já é uma tecnologia meio ultrapassada assim, mas enfim, eu tinha um pendrive aqui em casa e o processo de instalação foi realmente muito fácil assim, eu realmente baixei a ISO no site do Ubuntu coloquei aqui nesse pendrive e gerei ali o disco de instalação disco não, o pendrive de instalação e realmente foi muito fácil, simplesmente pluguei no computador depois de ter feito o backup dos arquivos que eu precisava e a instalação foi muito, muito simples assim, realmente e muito rápida também então em poucos minutos ali, talvez 5 minutos, talvez um pouquinho mais eu já estava com a versão do Ubuntu funcionando, essa aqui que vocês estão vendo como eu comentei antes, eu só fiz algumas instalações aqui de programas para conseguir fazer esse vídeo, fazer essas gravações então aqui a gente tem, o desktop do Ubuntu é muito bonito, a gente tem o menu na esquerda creio que isso seja customizável, não cheguei a ir mais a fundo, nem é o objetivo desse vídeo até já deixo a dica aqui no início, quem quiser se aprofundar mais em coisas do mundo Linux e das versões de Ubuntu eu vou deixar linkado aqui até, o Dio Linux faz esse trabalho excelente, ele inclusive já fez uma análise sobre essa distribuição, sobre a que vai vir, a que teve antes, LTS o cara realmente manja muito, então vou deixar aqui, o objetivo desse vídeo é mais a minha visão aqui, principalmente de um programador JavaScript e vamos ver o que vai dar então aqui a gente tem o menu, a gente abre aqui o doc menu isso aqui é bem de nome mesmo, é bem clássico, a gente já tem aqui algumas aplicações que vieram instalar, na instalação ele me pergunta o que eu quero fazer se eu já quero fazer uma instalação avançada, onde o Ubuntu já traz alguns aplicativos alguns softwares instalados, e também tem a opção de fazer uma instalação mais básica eu até optei por essa opção de ele instalar o que ele já quer me trazer como aplicativos padrão uma coisa muito legal, eu vou até deixar linkado aqui para vocês um post que eu fiz no meu blog pessoal lá onde eu explico alguns motivos do porquê que eu uso Linux então acessem lá se vocês tem a curiosidade mas a principal é que usar Linux a gente sempre é instigado a resolver problemas que são naturais a gente tem que entender como o sistema funciona, como os softwares com a ciência instalada funcionam e isso acaba para mim, pelo menos a opção pessoal, sendo divertido mas claro, o Ubuntu traz, com toda a sua interface, ele é uma versão mais user-friendly mesmo ele é para atingir um público que não quer se preocupar com coisas de configuração, de recompilação, coisas assim então eu acho que tem o melhor dos dois mundos aqui, porque a gente tem obviamente a base Linux que a gente consegue fazer o que precisa, mas também tem essa parte de facilidade e eu queria mostrar para vocês aqui, para eu editar esse vídeo aqui eu vou precisar, eu já sei que eu vou precisar do Audacity ou Audacity, que é o editor aí de áudio, onde eu consigo tirar ruído e fazer algumas edições e eu não tenho, obviamente, acho que não tem instalado nessa versão então se eu procurar aqui, já tem o Eliminista VLC que já estava instalado, mas eu vou procurar pelo Audacity eu não tenho esse programa, esse software instalado aqui, mas ele já, nessa busca, ele faz uma busca e dessa vez ele está bem rápido, eu lembro que essas buscas que o Ubuntu tinha nas versões anteriores de quando eu usava, era muito ruim, eu até desabilitava essas buscas que ele faz online porque daí se mistura com o que você tem offline, o que você tem online, às vezes online demora depende da internet, enfim, agora pelo que eu vi, isso está muito bom aqui, foi resolvido e eu procurei então aqui pelo programa que eu quero, ele não tem instalado aqui mas ele já me disse que ele tem lá na loja de Ubuntu Software então eu consigo clicar aqui, vamos ver aqui que ele vai abrir ele já abre então aqui a loja do Ubuntu e já me trouxe o programa, muito fácil aqui eu consigo clicar aqui em instalar, obviamente ele pede a minha senha vamos colocar aqui, autenticar e ele vai começar a fazer a instalação aí então do Audacity para eu conseguir fazer a edição de áudio desse vídeo depois, então realmente isso aqui é muito fácil, fica na própria interface mas obviamente a gente consegue fazer isso também por linha de comando eu consigo abrir aqui o terminal e poderia dar um apt-get aqui provavelmente do Audacity e tudo funcionaria muito bem aqui ele já me avisou que o programa foi instalado, já vou dar até um launch aqui vamos ver se ele vai funcionar bem, aqui veio a versão 2.2, acho que é essa aqui que eu vou precisar e a parte que eu parei depois de ter feito a instalação do Ubuntu foi justamente nessa janelinha aqui então aqui ele já me sugere, eu achei isso legal que depois de fazer as configurações básicas do sistema operacional ele já me sugere aqui então algumas aplicações, eu até deixei, não quis instalar nenhuma para mostrar para vocês instalamos ali o Audacity daquela maneira que eu mostrei, que simplesmente eu procurei o ponto já me disse que eu não tinha aquele software instalado, eu consegui fazer a instalação por ali mesmo, aqui então é uma parte de configuração da primeira vez que a gente entra no sistema operacional eu achei legal, já vou então querer instalar obviamente o Visual Studio Code vamos dar um install aqui obviamente, pede minha senha novamente, vamos dar um autenticar já deixar ele instalando o que mais que temos aqui o Audacity estava na lista Spotify obviamente também vou precisar já vou deixar instalando o que mais que temos Slack aqui vamos precisar vai consumir aí praticamente 150% da minha memória mas precisamos dele também instalado tomara que essa versão aqui do Ubuntu seja boa o Gimp meu editor preferido de imagens também vou precisar isso acaba sendo realmente muito útil porque não dá para perder tempo com essas coisas e já tendo assim na própria interface aqui essa maneira simples então por que não? acho legal vamos ver o que que tem mais aqui de sugestão telegram, desktop eu prefiro usar na web mas vamos ver depois eu vou fazer mais testes com isso o OBS Studio foi o que eu acabei instalando antes para fazer o vídeo o programa que eu estou usando para fazer e eu acho que é isso estou ready to go vamos dar um done vamos ver o que que vai acontecer acho que ele simplesmente inicia né não tem mais espaço nenhum e chegamos então na na no primeiro primeira visualização aí pós né wizard de de primeira vez no sistema operacional e depois de feitas as instalações ali né agora aqui se eu procuro o code ele já está aqui né rapidamente não tem mais aquele bug que eu comentei então de não saber o que que tem online o que que tem offline e vamos ver aqui se eu consigo fazer o que normalmente não me permite é consigo sim consigo então aqui adicionar na doc né e ele fica aqui na minha lista de favoritos aqui eu já vou remover também algumas que vieram por padrão né vou tirar aqui o Thunderbird que eu não uso né acabo não usando remover dos favoritos o que mais que temos aqui também não uso o Office Writer não é dos aplicativos preferidos o Help eu também vou remover interessante que a Amazon vem aqui eu nem sei o que que é esse aplicativo da Amazon vamos ver o que que é vou abrir provavelmente a Canonical e Ubuntu né deve ter uma parceria com a Amazon é realmente abre aqui basicamente abre uma aba do navegador padrão né então não é algo que eu precise realmente de um ícone dos favoritos e aqui são as aplicações que estão abertas né aqui né ela fica marcadinha deu pra ver que ela fica marcada com um pontinho então legal aqui tem as aplicações que ficam abertas e eu consigo favoritar então isso é bem legal eu deixei aberto aqui então o Release Notes o nome dessa versão da distribuição Ubuntu aí então é Disco Jingle né esse é o nome da versão o nome mais bonito aí pro 19.4 e a gente tem aqui então também vou deixar linkado pra vocês o Release Notes essa aqui é bem resumido assim acho que o básico que a gente pode falar que realmente faz diferença e nesses poucos minutos aqui eu já consegui realmente notar a diferença é a atualização então do Gnome né que vem com uma versão nova aí acho que aqui embaixo até diz qual é a versão do Gnome que foi feita aqui ó aqui o Gimp que eu tinha deixado instalando antes acabou de ser instalado e essa versão nova do Gnome tem várias melhorias de performance e bom obviamente isso impacta bastante no dia a dia outra coisa importante é que essa versão aqui também tem um upgrade aí na versão do Gnome do Linux que chega então aqui versão 5.0 e inclui algumas coisas não vou entrar aqui mais nos detalhes até porque também não entendo tão bem sendo essa parte do Gnome do Linux mas sim é bem importante que tenha essa versão atualizada também aqui tem a parte de ferramental que também foi atualizada né que a gente até consegue ver algumas coisas que impactam aí no mundo da programação né versões de Ruby de PHP vamos ver se tem Node aqui acho que não tem o Node aqui mas Rust 1.3.1 né algumas outras coisas outros compiladores então é bem legal que já é uma versão bem moderna e também para essa parte de programação aqui na parte de desktop né que é mais para quem vai usar então aqui explica exatamente o que tem a versão do Gnome então é 3.32 essa é uma das versões mais novas aí que realmente tem um ganho de performance isso é muito legal e é bem perceptível outra parte importante é que obviamente o meu viés aqui vai ser mais que uma visão de programador e o Ubuntu tem então uma página específica para isso né onde mostra o porquê que tanta equipe de desenvolvimento usa aí o Ubuntu né e eu acho realmente muito bom para programar assim qualquer versão de qualquer distribuição na verdade de Linux esse é um dos motivos que eu comentei antes de porque que eu uso Linux acho que qualquer versão distribuição de Linux aí é muito melhor de se trabalhar apesar de que nos últimos bons anos aí muita gente prefere usar o sistema operacional da Apple lá né com os computadores da Apple enfim mas eu continuo preferindo assim o mundo Linux para fazer para desenvolvimento assim acho que é muito rico né e a gente tem muita liberdade de fazer bastante coisa também e aqui então ele tem uma página vou deixar linkado também de o que que tem de novo nessa versão 19.04 com foco para desenvolvimento né então aqui fala bastante sobre as ferramentas né que eu comentei aqui já está listado JavaScript né provavelmente vem alguma coisa já do Node a gente pode até testar aqui vamos fazer como é uma uma instalação zerada né eu não sei se tem Node aqui não, não tem então eu não sei exatamente o que que o que que se tem aqui que eles colocaram como ferramenta de para devs né mas depois a gente vai fazer a instalação do Node ali é muito simples também não devemos ter problemas aqui a parte de containers né a parte do Docker essa parte do Snap é muito legal agora está realmente muito fácil assim né de se trabalhar com os Snaps então vale aí vou deixar linkado com esse foco aí para times de desenvolvimento para quem gosta de desenvolver em Linux especificamente aqui no Ubuntu então como vocês viram quando a gente digita aqui Node não temos ainda instalado mas ele até já me sugere aqui fazer com apt-get né vamos ver se isso aqui funciona vamos tentar aqui se o do apt-get install então Node.js eu não sei se ele vai vir com a última versão provavelmente sim mas vamos dar uma testada aqui eu vou impedir a minha senha vamos colocar e começou a fazer a instalação acho que agora deu tudo certo né vamos ver aqui Node-V estamos na versão 10 e se a gente quiser então alguma outra versão eu acabo sempre utilizando aqui o NVM que eu acho muito bom da gente poder trocar de versão de Node assim fica muito mais fácil então vamos tentar fazer aqui com com um wget vamos ver se isso aqui vai funcionar vou fazer consulta na frente para começar fez a instalação sai que eu já tenho NVM aqui menos menos help acho que eu tenho que abrir uma nova sessão aqui do terminal NVM menos menos helps tá aí temos agora a versão do NVM vamos dar um NVMLS ele já me lista aqui que nós temos aí do sistema que é a versão 10 né tem aqui aquelas outras vamos dar um NVM install então aqui NVM install a versão 12 que é o que eu queria né vou até deixar como padrão depois então aqui o NVM vai lá faz uma faz o download da dessa versão do Node específica e agora provavelmente seja de ideia um NVMLS deixa eu aumentar aqui para vocês NVMLS fazer de novo temos ali agora 12.0 então vamos fazer um NVM use da 12 agora beleza vamos fazer um Node vamos ver 12.0 pronto agora já estamos usando a versão 12.0 agora estou tranquilo aqui com essa parte de Node que a gente sempre precisa uma coisa importante que a gente tem que analisar também é a parte de consumo de memória e de processamento eu sei que essas últimas versões aí do Ubuntu e principalmente do Gnome estão fazendo um uso mais adequado aí de memória então acho que isso vale a pena a gente testar vamos abrir aqui então o monitor né que monitor do sistema né para ver como que está vamos dar uma olhada aqui óbvio eu tenho por enquanto eu estou com poucas coisas abertas o meu Firefox está longe de ser o que ele é na vida real né porque eu estou recém iniciando com essa nova instalação ele tem aqui poucas abas abertas e também estou com poucos não tem nenhum processo de Node rodando né o VS Code não tem nenhum projeto aberto aqui então era para ter então realmente um uso moderado aí de processamento então aqui a gente vê que a gente está aí com é um quad-core essa máquina a gente tem aí quatro processadores eles estão mais ou menos na metade claro agora a gente tem o processo em que eu estou gravando né então isso consome bastante processamento e memória também de memória eu fiquei até impressionado por enquanto assim estou usando pouca memória né e vinte por cento de memória e claro eu também não estou com o Chrome aberto nem o Slack aberto quando a gente abre esses Chromium based software aí obviamente o consumo de memória vai ser muito maior uma coisa que eu nunca utilizei muito era a loja lá do Ubuntu eu mostrei ele antes para vocês parecia ser realmente fácil e a gente tem uma aplicação aqui que são as aplicações indicadas né os softwares indicados pelo Ubuntu e tem aqui uma série eu achei estranho que não tem como procurar aqui ele coloca como até de coloca como algumas categorias aqui para a gente procurar os softwares e tu clica e ele te pergunta se tu quer instalar né ele fica com essa marquinha aqui de quando já está instalado e obviamente né a gente consegue fazer ali a atualização desses softwares e atualização do sistema por essa tela e também aqui ver quais são os softwares que estão instalados né e aqui eu posso remover enfim posso ver ter mais informações sobre cada um desses softwares que estão instalados e vamos dar mais uma olhada aqui no visual né aqui a gente tem uma achei que está muito bonita essa versão aqui do Gnome né essa interface está realmente muito bonita aqui com o calendário eu usava o Gnome no Fedora então estou acostumado só que aqui claro a gente tem uma versão um pouco mais nova e também bem integrada aqui com o sistema realmente está muito bonito vamos pegar aqui e ver por exemplo as configurações o que a gente tem um ponto engraçado é que eu finalmente consegui fazer acho que talvez pela primeira vez na minha vida usando o Ubuntu fazer uma transferência aqui de arquivos via bluetooth eu estava fazendo uma gravação e consegui passar o arquivo do meu celular para o computador e funcionou no Fedora isso não tinha funcionado aqui a parte de background eu achei muito bonito né essa imagem aqui tem a lock screen e o background do próprio sistema operacional que fica aqui né e eu achei que ele realmente está muito bonito assim essas imagens são bem legais né mas obviamente a gente pode customizar a dock que fica aqui então na minha esquerda a gente pode customizar também tamanho se a gente quer que ela né vamos marcar aqui se a gente quer que ela suma né eu gosto como eu tenho um monitor wide bem grande eu gosto que ela fique sempre ali mas a gente pode fazer com que ela suma também e também podemos aumentar aqui o tamanho dos ícones e a posição a gente pode mudar né eu tinha comentado antes né a gente pode mudar aqui a posição ela fica no left mas podemos também colocar para baixo deu até uma tremidinha olha só fica bem bonito embaixo também né e também na direita vamos ver como é que fica na direita também fica bem legal na direita e obviamente aqui esse menu provavelmente deve mudar né como que ele faz ali a animação legal isso é bem legal vou deixar no padrão vou deixar no left aqui aqui as notificações acho legal essas notificações que ficam integradas mas isso aqui é bem gnome tá e bem no ponto isso aqui isso aqui já existia nas outras versões também vou pular aqui algumas coisas o que que a gente tem mais interessante aqui para fazer as contas online eu já vinculei a minha conta do Google e a minha conta do próprio Ubuntu ele oferece aqui várias outras opções também a parte de privacidade a gente consegue configurar aqui as aplicações então ele vai listar todas as opções que a gente tem em cada aplicação de configuração a parte de som aqui a gente consegue ver o que eu estou usando né estou fazendo a gravação com esse programa OBS e também estou usando aqui um microfone e aqui no About então é a tela que eu estava inicialmente ali né onde a gente tem aqui as configurações desse meu computador que é um computador Dell aí um Core i7 com um quad-core né tem quatro processadores também tem essa placa de vídeo aqui que é uma AMD e o sempracional é e a configuração minha aqui é 64 bits e tenho aí 15 GB de memória né 16 GB de memória e quais foram então as minhas primeiras impressões olha né claro a gente fez aqui um teste rápido né foram poucos minutos testando eu fiz a instalação como eu comentei antes vamos fazer um recap aqui a instalação é muito fácil né com pendrive né a gente baixa e faz a instalação é realmente muito fácil sem problema nenhum lembrando que eu falei que o Fedora é uma distribuição muito estável né mas eu lembro que eu tive dificuldades de fazer instalação nesse meu computador aqui né não funcionava direito a parte de baixar o ISO e fazer a configuração do stick para conseguir fazer o boot tive que pesquisar bastante tempo assim até conseguir fazer funcionar o Fedora não sei exatamente quais não lembro exatamente quais são os motivos né então a primeira impressão de quando a gente tem uma distribuição que a gente simplesmente baixa e instala e ela funciona de cara é muito boa então isso aconteceu realmente simplesmente baixei coloquei no pendrive fiz a instalação em 5 minutos eu já estava com o computador funcionando né nos primeiros passos ali então isso é muito muito bom e dá uma credibilidade como falei eu fiz a instalação ali de alguns softwares alguns eu já usei aqui para fazer a gravação ainda tenho muita coisa para instalar né tem vários softwares que eu preciso ter configurado aqui na máquina projetos da BrasilJS e tal então tem muita coisa para fazer ainda aqui nesse computador mas nas minhas primeiras impressões assim é que tudo vai funcionar muito bem obviamente uma distribuição Linux que já está então na sua versão 19 não sei nem em quantos anos o Ubuntu já tem mas é tão estável aí quanto o Fedora óbvio que a abordagem é um pouco diferente mas vamos ver estou bem feliz assim esse foi um review rápido mesmo estava bem a fim de compartilhar com vocês desde que eu estou usando então agora o Ubuntu 1904 e nessa primeira meia hora aqui então estou bem feliz assim com a distribuição ela parece realmente muito rápida muito fácil muito bonita né de se ver assim de conseguir se trabalhar e agora vamos continuar trabalhando nela e para ver exatamente se ela atende aí todas as minhas necessidades e eu creio que sim então deixe nos comentários aqui o que que vocês estão usando o que que vocês acham do Ubuntu o que que vocês acham do Fedora se preferem Mac mesmo e por que né vamos trocar uma ideia assim afinal de contas não importa qual linguagem a gente programa o que que a gente faz o sistema operacional ainda continua sendo uma parte bem importante assim né e é por isso que eu gosto de usar Linux assim e trocar de distribuições de vez em quando que a gente acaba aprendendo mais né sobre aqui sobre algumas coisas que a gente não sabia quando a gente estava numa distribuição então deixe no comentário aí e se gostaram do vídeo também se querem mais vídeos como esse nos mandem aí sugestões que a gente vai fazer e é isso até a próxima então valeu